De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje, Sônia Piso, a Patrícia de Franca, não é mesmo? Agora eu gostei! O cenário dos colunistas é isso. Ela tá contando tudo, como que foi desbravar o mundo, né? Há 50 anos atrás, né Patrícia? Não foi fácil. Muito preconceito, você tava falando. Não, mas olha, foi demais, viu? Eu lembro, tinha um baile muito famoso em Franca, do Yara Club, e ali escolheu as toaletes mais lindas e tudo mais. E a grande modista de Franca era a Madame Lázara, e ela um dia me chamou pra ver as toaletes todas, foi a primeira vez. Ela me ajudou. Ela chegou lá e falou assim, Patrícia, você quer saber de uma coisa? Eu já falei pras minhas freguesas, que quer queiram, quer não queiram, elas têm que te aceitar. Olha, que maravilha! Porque você hoje já conquistou o seu espaço e tudo mais. Então, aquilo lá podia até ser uma ofensa pra mim, como que diz, você é um mal inevitável. Mas ela me falou isso e me deu mais incentivo ainda, e fui, graças a Deus, conseguir muita coisa. Eu sou uma pessoa assim, se eu morrer hoje, eu só tenho que louvar a Deus. Porque acho que eu fiz tudo aquilo que eu sonhei. Que gostoso, poucas pessoas podem dizer isso, não é, Patrícia? Tem um privilégio, né, de falar disso, né? Agora você vai assistir alguns depoimentos de pessoas que também querem deixar um recado pra você. Ai, que bom! Eu tô aqui pra mandar um grande beijo pra senhora, tô assistindo a senhora, vendo o que a senhora tá falando aí. E a senhora é uma pessoa muito especial. Ela é tudo, ela é um amor enorme, um coração enorme para nós. E Franca sem a Patrícia, não dá pra ficar em Franca sem a Patrícia. E falar da Patrícia, eu acho que pra mim, eu fico assim, ó, envaidecida, porque é uma mulher que eu amo. E Franca, eu acho que o Franca não respira sem a Patrícia, né? Porque nos eventos, é uma mulher elegante, pra mim, ela serve como um exemplo de vida. Dona Sônia Menezes Piso, que eu tive o prazer de conhecer há uns bons anos já, né, Pati? Eu tenho cada história dessa mulher, gente, que ela é um ser realmente que é referência na comunicação. Ela abriu espaço pra todos nós e ela tem uma fibra que é uma coisa assim, que você olha e admira. Pra mim, Pati, você é uma inspiração sempre, né? Conviver com você, realmente foi uma bênção que Deus me deu. E é isso mesmo, né? Todos querem demonstrar carinho pra você, né, Patrícia? Que emoção, minha gente! E olha, você pode ter todo o direito dessa emoção, porque você merece. Olha, bem, eu não sei, eu acho assim, eu todo dia agradeço muito a Deus e falo isso, falando pra vocês, e agora esse complemento aí, tão lindo, falo assim, meu Deus, eu não pedi isso pro Senhor, isso é acréscimo, é o acréscimo do evangelho que ele manda pra mim em muitas e muitas ocasiões. É, mas você merece mesmo. Patrícia, também eu quero, gente, enaltecer mais um pouco essa grande mulher, porque ela não é só uma mera colunista, uma jornalista, não. Ela também é muito preocupada com a inclusão social, com o bem-estar. E ela é uma das fundadoras da APAI de Franca, não é verdade, querida? Isso, olha, eu me arrepio assim, fico feliz de lembrar. Há quantos anos atrás, acho que já faz mais de 30 anos, é verdade. E um dia eu fui chamada pelo menos do Dr. Alfredo Henrique Costa, e eu tinha um irmão que era excepcional, seu irmão caçula. Ele viveu 24 anos, numa cadeira de roda, ele tinha uma doença chamada microcefalia. E por causa dele, eu me senti também muito motivada e fui. E ajudei nessa fundação com muito carinho, depois nós inventamos a feira da bondade, que virou feira. A maior fraternidade, que é o maior sucesso em Franca. Quanta gente boa eu levei nessa feira. Gente da capital paulista ia pra lá, levava bris, levava presentes. Olha, me sinto muito, muito feliz de ter ajudado a APAI. Mas eu posso te dizer o seguinte, quem se sente muito, muito feliz, eu acho que nós podemos falar, em nosso nome, em toda a nossa região, Patrícia, que você é um ícone de costume, de cura, de guarda, de determinação, e mais do que tudo isso, de orgulho em ser nossa amiga. Ai, que lindo, Deus te abençoe. Obrigada, Patrícia. E minha grande Luciana, essa mulher maravilhosa, né, Bé? Essa é. Olha, tá comigo lá em Franca, desde que ela chegou, e me motivando. Ah, não. Mas como é que não fica? Eu que digo, por que eu encontro tanta força pra continuar? Por causa de gente assim como vocês. Muito obrigada. Fala, Marília. De coração. Meu beijo, pessoal, a vocês aí, que vocês todos tenham uma Patrícia como nós. Um beijo pra todos. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou Vendeu O seu classificado digital